Gente, não sei se eu vou conseguir falar, viu? Confesso pra vocês que Desde o meu tempo dos exércitos Que eu não andava desse jeito Fazer isso aí, viu? Olha Mil Oitocentos e cinquenta metros De altitude, numa montanha Num Alpe suíço Original, autêntico O carro ficou aqui Um caminho de vaca Eu tô Todo quebrado Não sinto nada Não sinto as pernas Não sinto os braços Não sinto os lábios Eu tô literalmente moído Deixa eu tirar esse negocinho aqui, gente Isso aqui vai acabar me atrapalhando Coisinha ruim, rapaz Cheirinho que fica bem grave Parabéns Agora eu tô descendo São cinco horas e trinta e oito minutos Da tarde Até aqui a gente pode vir de cá Na montanha E depois tem que subir Mil Oitocentos e cinquenta metros Mas você fala Ah, mas é mil e oitocentos e cinquenta metros Gente, é mil e oitocentos e cinquenta metros De montanha Diz É, 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 é Coisa íngreme Muito forte Pra ver O Lá Lízion 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 Líozon Ah, eu confundo esse nome Líozon Líozon Tem que lembrar de Lion Que é em inglês Líozon Domingo Dia Deixa eu ver Que dia que é hoje Aqui Dia, eu acho que é dia vinte Vinte e nove Não sei que dia que é vinte Se não for vinte e nove Deve ser trinta É, vinte e nove Eu acho Trinta Dia vinte e oito De agosto De dois mil e dezesseis Aí esse dia Não sei quem perguntou pra mim Por que que você fala a data Do Nos vídeos É pra registrar, né Pra saber Quando é O dia que foi gravado o vídeo Aí quando você for Há muito 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 tempo pra Assim Passar muitos anos, né A gente registra Tem um vídeo registrado ali Ai, era do dia tal Tal É um domingo Desculpa Que eu tô arrebentado Desculpa Então hoje É um dia muito especial Mas um Pra mim Porque Faz um ano Que eu tomei a decisão Exatamente nesse dia Que era a decisão De eu vir pra Suíça Então é um dia muito especial Quase morri Na subida Deixei um pulmão Em cada Curva do morro Mas valeu a pena É É bom Pra mim Que tenho É Quatro vezes Vinte quilos Mais trinta Não é muito fácil Não, viu Foi puxado Pesado Mas é muito bonito Olha só O Ixalés Eu fiz o vídeo Gente Subindo E Mas eu coloquei música Porque Pode ficar conversando Olha que bonitinho Essas entradinhas Desse chalé Gente Eu amo Essas flores Assim Vocês vão Vão apreciando Pra vocês verem Como é bonito Essa parte fica Meio degradê Por causa do degradê Do vidro Mas vocês vão apreciando Deixa eu dar uma jogadinha De água aqui Que acho que tá Meio sujo Aí Acho que agora Vai melhorar um pouco Vocês vão apreciando Pra vocês verem Como é bonito Essa região aqui Agora é verão É época de férias É uma época muito É De calor E Então É Ter essa paisagem assim Agora na época De inverno Isso aqui é só neve Aí Eu vou vim no inverno Já vim Tem vídeo meu Se vocês colocarem Na minha playlist Na minha caixa de porcura É Alpes suíços Diário de bordo De um caminhoneiro Vocês vão ver Até onde que eu já vim Veio eu O meu amigo André Vim no cano Na época do inverno Agora No verão Primeira vez que eu vim pra cá O lugar é fantástico É coisa de filme De cinema A gente fica impressionado De ver Tem muitas Deixa eu tentar ver Só abaixo O volume do GPS Que senão vai ficar atrapalhando Deixa um pouquinho mais Eu acho que Vou tentar mostrar Pra vocês aqui Aqui faz uma Uma das maiores Feiras Que chama assim É brocantes Fala Brocante Brocante Eles Vem gente De todas as Regiões Aqui Feirinha De coisas Antiga Curiosidades Etc Produtos Da região Eles fazem Aqui Mas já deu horário Já foram Embora Então é uma Região de montanha De Alpes Uma região De chalé Olha O pessoal Tá desmontando Desmontando As barraquinhas Deixa eu ver Aqui Presta atenção Porque é um cruzamento Aí Tão vendo As coisinhas Ali Toda coisa Antiga Vem gente De tudo Que é canto Da Suíça Até de Outros lugares É um Fuspa Conversível Ali Bonito Vem gente De tudo Que é canto Da Suíça E outros Lugares Pra fazer A brocante A feirinha Inclusive É Aí o povo Vem pra cá Né Pras montanhas Como se fosse Um shopping Entretenimento É uma região De De Deixa eu dar Uma erguidinha Aqui mais Pra vocês verem Mais pra cá Que é a região Que é mais bonita Ali ó Abiantu Até breve Lesmozei Lesmozei O que é o nome Da cidade Deixa eu ver Lemos A localidade Aqui Olha Reparem O detalhe Dessa Igreja Que coisa Fenomenal Uma coisa Uma igreja Muito antiga Isso aí Da época Nossa De 600 700 anos Época Da Revolução Francesa Essas coisas Assim ó Aí vocês Verem Arquitetura Os tijolos A parede Hoje remodelada Pra enfeite Pra Tudo Mas Com as características Originais Da região E chalés Todos enfeitados Com as entradinhas De flores É muito bonito E Olha Espetacular Um passeio muito bonito Gostoso Vem turista Do mundo todo Aqui Da Itália Alemanha França Suécia Grécia Do mundo todo Vem gente Pra essas regiões Aqui Dos Alpes Suíços Olha aqui Pra vocês Verem Olha Que coisa linda Observa o detalhe Esses chalés Aí são O cartão Visita São coisas Da Suíça Se fala chalé É uma palavra Que praticamente Remete As montanhas Os Alpes Suíços É lindo 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 Você Não tem Como Assim Gente Pra onde Você vira A câmera Você vê Paisagem A minha bateria Tá quase acabando Se cortar o vídeo Vocês me desculpem Talvez de repente Ele pode Parar de sopetão Eu vou dar uma olhadinha Ver se o carregador Tá aceso Olha atrás Se ele tiver aceso É porque ele tá carregando Tem que olhar visualmente Pra ver se ele Tá Verdinho Aí tá carregando Mas é como ele tá gravando Em alta definição Ele Vai ficar meio Meio Gasta mais a bateria A gente vai descer Agora a gente tá Bem alto Tamo numa altura Das montanhas Aqui são Alpes Alpes Suíços São A região de montanha Tem um amigo meu Que mora aqui em Lesan Agora esqueci o nome dele Tá O telefone dele Felizmente Eu não consegui Tentei contactar com ele Não consegui E É brasileiro E mora por aqui Perto de Lesan Olha que bonito A característica Desses Chalé Olha Tudo cheio de florzinha É um encanto Olha essa linha Janelinha ali Olha Que lindo Magnifique Como fala aqui Olha esse outro chalé Meio chalézinho Magnifique Fala aqui Magnifique Magnifique Super Olha que lindo Coisa mais linda O lugar é muito bonito Ici c'est le paradis Isso é um paraíso Muito bonito Aprenderam? Ici c'est le paradis Em francês Em brasileiro Isso é um paraíso Muito bonito Gente Tem uns cabos Aqui Às vezes Que vem Ultrapassando Aqui nessas curvas Muito perigoso Se tratando De ser humano Meu amigo Isso pode estar Em qualquer lugar Do mundo Sempre tem Um cara Acabou de ultrapassar Olha que legal Começou a chover Uma chuvinha De verão Deixa eu fechar Aqui o vidro Lá de trás Porque Senão vai molhar Os cabritos Aqui dentro Os cabritos Que não pode ter água Morre de medo Os cachorrinhos Os cachorrinhos Os cachorrinhos É uma descida Muito forte Aqui é uma montanha Tem um alpe suíço Autêntico Limpar aqui Despinguinho de show Mas é uma coisinha De verão Isso aqui No inverno É muito lindo Olha isso Muito bonito Eu passei aqui Estava com neve Foi mais pra frente Ali Era época de inverno Estava muito bonito Galera Então eu vou descer aqui Conversando um pouquinho Com vocês Depois quando chegar Ali embaixo Na autoestrada Que Essa rodovia Não tem muito Muito Grassejo A gente fecha o vídeo É uma coisa que Muito bonita Muito bonita Olha como dá pra ver Tem chalés Lá no topo Dessas montanhas Aqui não dá de ver no vídeo Mas tem lá em cima Mas tem lá em cima mesmo Literalmente lá Na copa da montanha Tem chalé Tem chalé Casinho Olha esse aqui Que bonito Olha a curva que faz Não parece um pouco O pessoal que mora Em Santa Catarina Aquelas curvas da Serra Dona Francisca Parece né Só que não tá Bom Pelo menos a época Que eu passei lá Não tava tão bem Cuidado assim não Mas Ela remete muito São curvas em Tipo ferradura né Mas parece Remete um pouco Lá A Serra de Santa Dona Francisca Pére de Joinville Santa Catarina Se desce ela Mais ou menos Esse formato aí É Beleza Aqui ó Gente vocês É Com certeza Tem gente Que assiste meus vídeos Que sabe muito bem O francês São professores De francês E Com certeza Tem gente Que entende Muito mais O francês E Eu peço desculpa Porque eu ainda Estou estudando E Algumas palavras Não saem perfeitas Então Às vezes Tem alguma fonética Alguma coisa Que sempre sai Um somzinho Meio Meio ruim E mais É É por aí Devagarinho A gente vai aprendendo Tô pouco tempo aqui Faz uns Quatro, cinco meses Que eu Os Seis Seis meses É seis, sete meses Que eu tô estudando Francês Tô aprendendo muito ainda Então às vezes A gente Tem gente Que pode Às vezes achar Ah mas falou errado É que eu tô aprendendo Então Quando a gente tá aprendendo A gente erra muito Mas é O esforço é grande Com certeza Já tenho É Já consigo me comunicar Com muita coisa Já consigo ter Ler muito Principalmente Eu leio muito Consigo entender Muita coisa Escrita em francês Que é um É um grande passo É São poucas palavras Que eu não consigo entender Consigo Ler muito Mas a pronúncia Às vezes Algumas traduções É Às vezes Falha um pouquinho A memória Porque Quem vem pra cá Ou quem estuda Do francês Ou quem já esteve Na França E fala português Sabe da dificuldade De você Conversar Em português E de repente Você fazer aquela Puf Transição Do português Pro francês Dá tipo um blackout Na cabeça A pessoa Não consegue associar Muito bem Se você está Em determinado momento Concentrado No francês E falando francês Conunciando francês Ou estudando francês Você se concentra Mais no francês E acaba Ficando melhor Agora Quando você está Falando o português De repente Você vai falar Alguma coisa em francês Pra gente Que não tem muita prática Ele dá aquela Desmiolada um pouco Mas Vai lá Olha aqui Bonito né Lindo Lindo Os alpas As vaquinhas Aqui ó A gente ouve O barulho Do ensino E é uma característica Muito Grande Das Das vacas Aqui da Suíça Esse ensino Diversificado É símbolo Olha que lindo Olha aí Olha aí Esses vasos Lindo 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 Olha ali Se vocês irem Voar de feu Lenha Pra fogo Madeira Lenha Então tem muita coisa Que a gente Se você se concentrar Você consegue falar Mas é Ainda tem muito Tem muito que aprender Tem muito chão Tem muito chão Mas vamos indo Devagarinho Vamos indo Estamos descendo Praticamente Já quase terminamos Aí A montanha Olha que linda Essa Mercedes Antiga Tem muitos Lugares Pra você parar Fazer Refeição Aqui é muito comum Eles pegarem Assim E Pararem No meio Desse caminho Abrir uma garrafa De vinho Comer um lanche Fazer um Um aperitivo Gente Eu tô envergonhado Confesso Que eu vi Senhoras De 70 A 80 anos Subindo aquela montanha Até agora Aquilo não me sai da cabeça Eu fiquei com aquilo Impregnado Na minha cabeça Aquele caminho Gente Vocês não fazem ideia Eu não tô exagerando não Gente Vocês não fazem ideia Se vocês procurar Traçar isso Do Google Mapas Vocês vão ver O que que eu fiz E eu vi senhoras De 70 80 anos De idade Subindo Aquele morro Aí eu Eu ia desistir Quando tava na metade Eu falei Não é possível Eu perder Pra uma veinha Daquela ali Se eu perder Pra uma veinha Daquela ali Eu tenho que me capar Me capar E me enforcar Porque olha Foi o que me motivou Mas tô aqui Não consigo sentir nada A perna Os dedos A barriga da perna Parece que eu levei choque Essa parte do lado Do rim ali Não sei se tem mais ainda Eu não conferi Vou ver depois É É de doer Mas valeu a pena A visão É É paradisíaca Aquele lago alpino Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida Lago alpino É um lago que Ele é formado em cima da montanha Então Olha É É uma coisa Magnífica Bonito Isso aqui no inverno É um branco só Branco e cinza Onde não tem neve É cinza Essas árvores Ficam Todas cinzas Eu vou colocar pra vocês verem aí No No kart Que é aquele Pizinho que fica em cima Pra vocês verem O vídeo que eu fiz aqui Na época do Do inverno É muito Muito forte É montanha Olha esse canhão Na parada Lá da Albânia Não é Albânia É Deixa eu lembrar aqui O vídeo aí da placa É Na Romênia Romênia País muito pobre Viu Não querendo discriminar nada Mas tem um É Uma região bastante pobre De gente muito sofrida É Um povo Largado Não tudo É evidente Tem lugares Maravilhosos na Romênia Eu já estive vendo documentário Na Romênia Tem lugares paradisíacos Com ruínas E Muito bonito Tem lugares Se vocês Procurarem documentário Se você não vê Um lugar muito lindo lá Mas tem uma Uma parte da população Que Foi esquecida no mundo É muito pobre Eles imigram Pra esses países Da Europa também É Acabam virando Medívio Pedinte Essas coisas Em toda a Europa É Não é difícil Você encontrar Um Um Romeno Às vezes Pedindo Esmolando Nas ruas São Gente Que Se refugia Aí Refugia não Vem Pra esses Outros Países da Europa Com poder De Atquisitivo maior Que tem Nesses países E eles Ficam ali Sentados Às vezes Descalçada Não é Se exagero Mas Seria mentir Se dizer que não tem E na maioria Das vezes São romenos Olha que legal Aí Fizeram uma rodovia Na encosta Da montanha Essa parte de cima Aí É pra proteger Pra não cair pedra Não desbarrancar Em cima das pessoas Neve Pedra Etc Etc Lado da Rodovia A Suíça Tem muito Túnel Fala que a terra É de Tatu Aqui Tanto túnel Que tem Eu não sei Por que Que esse povo Fica tudo louco Pra vir Num lugar Desse Tão bonito E querem andar 100 por hora Nessas curvinhas Tem um pessoal Numa região De Valé Aí Olha Os caras São osso São os mais Os mais Cavalos Não tô falando Todos Tem uns amigos Tem uns amigos Meus Ir No Valé E de repente Pode dizer Ah o cara tá discriminando Mas tem um povinho ali Que é duro No braço Como em qualquer lugar Do mundo Mas tem um povinho ali Que é grosso Não gosta de ficar atrás Quer estar ultrapassando Tudo que é lugar Galera Eu desejo que vocês Curtam os vídeos Pra mim O que me motiva É O lazer Fazer isso Às vezes as pessoas Perguntam Ah Jair Por que você não mostra A comida Que os caminhoneiros fazem Jair Por que você não mostra É O A pessoa Isso Gente Esse povo aqui Eles são um povo Muito fechado Eles são discretos Eles não gostam Que filmem as coisas deles Não gostam Que filmem o quintal deles A casa deles A frente da casa deles Você vira uma câmera Com a pessoa Eles não são sorridentes Não são assim Amorosos É A ponto Não são dados Que nem o brasileiro O brasileiro é muito dado Ele se descontrai E aqui é um povo Muito sistemático Fechado Outra hora Porque São várias culturas A gente tem que respeitar Então eu não posso chegar Num caminho E perguntar O que o senhor está cozinhando Deixa eu filmar aqui A sua comida Pra mostrar pros meus amigos Isso não se faz aqui Gente O cara que me passou Lá em cima Tá aí parado Agora Então isso aqui Não se faz Ô moça Vem cá Deixa eu filmar aqui Um restaurante Filmar o buffet Comida Aqui não Não se usa isso Não se usa Deixa eu espirrar aqui Que eu acho que eu tô Fazia tudo vinho Vinha Eu falei Não vinho Vinha Videira O pé de uva Que nem nós aprendemos Lá no interior De Santa Catarina Que é pra não complicar Muita cabeça As pessoas A gente fala Que é pé de uva Pé de uva É de fazer vinho Égle Ó Tem um castelo Aqui ó Chateau de Égle É por perto Aqui Aqui produz uns vinhos Muito bom Viu Essa região aqui Muito bom Então tô terminando Aqui a montanha Praticamente Já desci tudo E vou dar um tchau Pra vocês Passei um domingo Maravilhoso Gostoso Olha que visão Bonita Chegando ali embaixo A gente Vou encerrar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do passeio Tá bom Fiz com muito prazer Pra mostrar pra vocês Ficou chique Pra cangar Vamos lá Vamos curtir a vida Aí Mandar um abraço Pro meu amigo Mauro O marido da Rosane Valente Lá de São Gonçalo Rio de Janeiro Um abraço pessoal De Rio de Janeiro São Gonçalo Toda aquela região Com certeza vai assistir aí Né Ros Chique pra cangada Pena que vocês vieram rápido Aqui me ver Pra nós Passear aí Olha que lindo Só essa última visão Aqui Olha aqui Os pés de uva Em cima Muito bonito Acho que aqui tem Um buchão Pra entrar Na Na pista Alguém já deu Um ano No muro ali Valeu galerinha Um abraço Tudo de bom Fui Bom domingo Boa semana Um abraço Não sei se eu vou botar Esse vídeo amanhã Ou hoje Olha os pés de uva Carregadinho de ovinho Tá vendo ali Tudo cheio de ovinho Verde Olha as caixinhas ali Não dá de ver Tá muito escuro Deixa eu ver se eu viro aqui Tá vendo ali Um abraço pessoal De Flores da Cunha Lá de Caxias Pessoal do que Lá tem muita uva também É chique bacanizado Valeu galera Um abraço Lá de Caxias Lá de Caxias Lá de Caxias